O que me move é a realização. É você ter uma ideia, você pensar, poxa, se isso acontecer, vai causar uma revolução. Faço administração na Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho desde 16 anos de idade e acredito que isso é muito importante para o jovem, para o amadurecimento dele. Cada vez mais a gente precisa de ferramentas que ajudem a potencializar a capacidade de cada pessoa. Eu acredito que a minha missão está muito relacionada a isso, sabe? Criar esse tipo de ferramenta que vai entregar para pessoas algo diferente, que elas vão poder utilizar melhor o tempo delas, que elas vão poder fazer o trabalho delas melhor e que com certeza elas vão gerar um impacto positivo na sociedade, tendo auxílio de ferramentas. O Ecológico é um software de educação que transforma o tablet como uma ferramenta de entretenimento em uma ferramenta de educação. Então a gente digitalizou todo o material didático da escola, caderno, livro, prova, em um software super seguro. O impacto que eu quero causar é que as aulas sejam muito mais dinâmicas, que o professor aproveite a era da tecnologia e compartilhe com os alunos notícias mais recentes, estudos de caso, tudo isso para tornar a aula mais dinâmica e facilitar o aprendizado. Então através desse software a gente vai simplificar a vida dentro da escola e vai potencializar a capacidade do professor de dar uma aula melhor e mais dinâmica e auxiliar o aluno a aprender mais, aprender melhor e com materiais atuais. São três módulos dentro do Ecológico, um é da escola, da coordenação, um do aluno e um dos professores. Quando o professor chega na sala de aula com o tablet dele, ele faz o login e inicia uma aula virtual. O aluno também faz o login no próprio tablet e se conecta a essa aula. Ele já recebe a presença automaticamente e recebe todos os materiais que o professor quiser compartilhar para a aula. Tem as atividades que são as tarefas de casa que tem que ser feita ou os trabalhos. Aqui no caso tem uma tarefa de inglês, ela não foi enviada. Você vem e lê o texto, seleciona a resposta e envia. E a dinâmica da aula se dá em cima disso. Se o aluno tentar sair do software para acessar uma rede social, para acessar um jogo, o professor recebe uma notificação falando, ó, o aluno saiu. Então é criar uma aula física, criar um ambiente virtual para trocar arquivos, para que as duas pessoas se interagam melhor. Uma ferramenta de educação que vem para transformar um paradigma. Eu acredito na capacidade que eu e todas as pessoas têm de implementar uma coisa que elas idealizaram, que elas perceberam que vai ser positivo para a sociedade. Quando eu consegui que alguém investisse em uma ecológica, para mim foi muito importante, porque foi um momento que eu fiz uma pessoa acreditar no meu sonho, no sonho de um menino, acreditando no potencial dele, não na casca, mas sim na paixão que ele tinha quando ele falava. Eu desenvolvi o ecológico para ele ser usado amanhã, para você me ligar e eu implementar ele na sua escola. Para onde isso vai daqui para frente? Eu quero estar nisso. É o que me motiva.